Palhaço sem querer, quem vai acreditar que sou palhaço sem querer? Ascarado nesta solidão, espera a hora de sonhar Representa a bem ou a mal, a farsa de um palhaço é natural No palco da ilusão, inteiro no coração Entreguei o amor e o sonho sem saber Que o palhaço pinta, o rosco para viver Que o palhaço pinta, o rosco para viver Canto e danço, invento o sorriso Esqueço as dores no olhar de uma criança Que me faz sorrir, neste estado parado Um vagado humano, feito de velhos dados O palco da ilusão, inteiro no coração Entreguei o amor e o sonho sem saber Que o palhaço pinta, o rosco para viver Que o palhaço pinta, o rosco para viver O palhaço pinta, o rosco para viver O Pai, o Museu Estão, pica em meu coração, entre bem o amor e o sonho sem saber, que o palhaço brinca o rosto de arreguer, que o palhaço brinca o rosto de arreguer. O palhaço brinca o rosto de arreguer, que o palhaço brinca o rosto de arreguer, que o palhaço brinca o rosto de arreguer. Obrigado.